e salve pessoal bem-vindos ao canal planeta retrô no vídeo de hoje eu vou apresentar como está a minha coleção de consoles em 2024 e a propósito desejar um feliz ano novo que jesus cristo abençoe a você e toda sua família e toda prosperidade amor paz e muito sucesso esteja na sua casa neste ano e você cumpra aquelas promessas que você fez em 2020 mas não cumpriu em 2021 aí deixou para 2022 e em 2023 ainda nada daquele regime nada de entrar na academia de parar de comer besteira levar uma vida saudável estudar para o enem viajar para visitar os parentes experimentar sushi economizar para comprar alguma coisa cara fazer aquele curso de programação experimentar umas receitas novas de culinária que você viu no tik tok e por aí vai como vocês podem ver meus consoles todos estão protegidos por uma caixinha transparente bem discreta mas calma que no finalzinho vou revelar de onde que elas vieram e como você pode conseguir cada uma por menos de um real e 50 acredite se quiser vai acompanhando aí antes de mostrar a coleção saca só essa bagunça enorme eu fiz uma reforma aqui no meu quarto que é metade escritório de trabalho e metade sala dos videogames olha só quanta coisa amontoada na casa inteira os consoles todos ensacados ali porque estava fazendo muita poeira e esse papercraft aqui que eu aproveitei para fazer né do super mario do wii u que ficou muito legalzinho aqui na parede entre as prateleiras levou um bom tempo mas finalmente está pronto olha só como ficou resultado final galera eu tô muito feliz esse será o meu cantinho game e também meu ambiente de trabalho em 2024 com bastante led para dar mais fps muito item branco que eu gosto muito enfim eu não almejo nenhuma grande coleção é de itens caros nem numerosos eu acho que aqui já é um sonho realizado e já tem praticamente tudo que me interessa e eu já estou muito satisfeito agora sim vamos começar pelos consoles de mesa aqui temos o xbox se lisesse é um dos consoles que eu me no jogo são poucos jogos aqui que me atraem nele com console que eu troquei em um nintendo switch v1 que eu tinha aqui porque eu queria conhecer mais o lado caixista da vida meu switch o led já já a gente fala mais dele na parte dos portáteis o steam deck que também veremos depois o ps5 aqui chegou recentemente minha última aquisição um brother muito foda me conseguiu por um preço muito bom na amizade agradeço muito inclusive ainda veio aqui esse headset pulse 3d junto e ficou muito lindo nesse suporte que eu comprei na shop que parece um mini ps5 ele ainda está com plástico em cima para evitar poeira o que ainda vou providenciar uma proteção aqui transparente para ele não é uma caixinha como essa como os outros também tem beleza e vamos começar lá do começo meu game boy color que eu ganhei uma rifa depois eu fiz a substituição da carcaça e instalei o mod de tela ips com retro pixel ele está com um cartucho eze flash júnior e supri todos os jogos sem nenhuma falha um dos itens mais lindos da minha coleção game boy advance sp que me foi vendido aí pelo mesmo amigo que me vendeu o ps5 no caso esse aqui foi muito barato tava com a tela estragada então eu comprei uma tela ips com retro pixel na china e fiz a substituição da carcaça por uma branca com muito bonito também game boy micro esse é o modelo de que me boy advance muito pequeno e leve com tela original iluminada e que apesar de ser pequeno ele ainda é muito confortável devido às suas teclas macias e bem posicionadas esse eu peguei bastante arranhado e fiz uma limpeza né da placa e também seguindo o padrão peças e carcaça da china para deixar bem novinho nintendo ds o primeiro modelo de ds que foi lançado esse eu consegui surrado e com a dobradiça quebrada porém com as telas ainda intactas comprei uma carcaça do mil na china e pronto ds fat perfeito coisa mais linda o nintendo ds light e se eu não lembro se a carcaça original ou se eu fiz uma troca acredito eu que seja 100% original ele está com r4 aqui do canal e tem os mil jogos traduzidos em ptbr né eu vou deixar o link na descrição se você quiser um igual aliás tudo que eu for mostrando aqui seja carcaça peças dela né itens cartucho eu vou deixar o link de compra na descrição ok nintendo ds esse aqui não teve troca de carcaça eu consegui ele assim original mesmo trocando em um outro ds vermelho que eu tinha aqui com um colega meu né eu dei um ds europeu daquele brilhoso que é um pouco mais raro nesse ds e branco aqui que é fosco nintendo ds xl esse aqui também é uma carcaça original ele é japonês mas eu já instalei ria nele para liberar o uso de cartucho de qualquer região apesar que jogos de 10 não tem região alguns jogos de 10 tem um código twl eles têm trava e não funcionam no japonês né o cartucho americano não funciona no console japonês nintendo 3ds o primeiro modelo esse foi outro que eu comprei com a carcaça bem danificada comprei outra na china e ficou muito lindo o resultado final eu até fiz um mod de carregamento por indução como vocês podem ver aí quando encosta o carregador a luzinha laranja de carregamento já acende ali para indicar que está carregando o nintendo 2ds um outro item muito bonito essas cores branca e vermelha ficaram show nele esse não teve carcaça trocada mas eu peguei ele com uma placa mãe defeituosa condenada e instalei uma outra nova comprei novamente na minha fonte de peças é a china ou para uma placa na china e ele está aqui novinho agora nintendo 3ds xl o gigante da família onde esse eu nem lembro como foi eu consegui só sei que foi mais um que eu consegui muito barato com defeito crônico placa mãe condenada eu comprei uma outra que acabou sendo uma placa americana então o corpo é japonês né mas a alma é americana mil 3ds o modelo que você troca as face plates muito facilmente o que é muito legal eu acho que todos os modelos deveriam ser assim mas infelizmente só esse modelo e esse modelo foi lançado em uma quantidade limitada por isso é bem difícil encontrar esse aqui tem uma longa história comprei 2003 10 muito detonados faltando muitas peças estragados mesmo e fui juntando tudo que eu podia dos dois além de pegar peças na china e finalmente em quase um ano de trabalho ele ficou sem por cento funcional só faltou uma teclinha branca ali né que acabou ficando uma preta né do modelo preto mil 3ds xl eu não lembro também como consegui esse aqui vocês podem me julgar mas ele era um modelo galaxy meio usado a carcaça estava um pouco marcada né mas aí eu peguei uma carcaça branca de outro console que é original beleza japonês essa não foi comprado na na china e esse 3ds esse nil 3ds estava condenado eu só fiz juntar as duas coisas e resultou nessa maravilha aí com esse tema de windows 11 e combina demais ficou ainda mais lindo nintendo sweet light esse aqui é o meu light peguei ele também usado como 100% da minha coleção né ele era verde estava bem gasto mas eu comprei essa carcaça no aliexpress comprei analógicos e tudo mais e me surpreendeu pela qualidade eu curti muito resultado final principalmente os botões nas cores do famicom ele é um dos meus consoles preferidos em um dos meus consoles mais bonitos nintendo sweet oled esse aqui eu ganhei em uma rifa em 2022 dei muita sorte nesse ano foi o ano que eu ganhei o meu game boy color esse switch aqui e um outro console que eu vou mostrar daqui a pouco essas teclas coloridas aqui são pastilhas que você coloca por cima da tela ou seja é muito simples de colocar e deixa a tecla um pouco maior e melhor né a pegada então se você quiser também o link vai estar na descrição você clica aí e compra lá beleza vou deixar uma lista enorme de tudo que eu mostrei aqui pra você comprar se você quiser e esse outro aqui ó é o game watch versão zelda um aparelhinho muito bonito e que tem uma tela com a densidade contraste e cores excelentes pelo vídeo com certeza você não tem ideia de como é lindo mas quando você tira ele da caixa é uma sensação indescritível eu comprei numa promoção no aliexpress vou deixar o link aí de onde eu peguei o console é original viu não é clube não pode pegar lá e é sucesso e agora a vez da sony esse aqui é o meu psp ele está completamente descarregado por isso eu não vou ligar ele aqui no vídeo esse é mais um caso de console comprado muito barato usado surrado e revivido com a carcassinha da china psp gol esse sempre tive muita vontade de ter até que um inscrito sabendo do meu gosto por consoles brancos me ofereceu esse por um precinho muito camarada não tive como resistir é um item muito bonito esse não troquei carcaça e ele ainda veio com uma película na tela por isso que tem algumas entradas de além dos cantos na verdade pessoal todos os portáteis aqui tem película na tela beleza assim o conserva a tela contra riscos lembrando que os consoles que tem duas telas e tem uma tela de toque no caso o 3ds nem que toque resistivo não se coloca película ok esses aí eu não coloco película os que têm tela capacitiva como ps vita switch aí você pode colocar película de vidro se quiser né melhor coisa é a película de vidro e aqui veio ps vita esse foi o terceiro console portátil que eu ganhei em rifa lá em 2022 mas infelizmente ele chegou com vários defeitos a tela tinha manchas o som tava todo estourado muito ruim a carcaça estava bem avariada eu simplesmente nem reclamei eu só comprei as peças a parte na china e outra parte lá no ebay porque é muito difícil achar alto-falantes de vida na internet mas no fim deu certo ficou novinho a parte de trás ainda está um pouco avariada porque não encontrei essa parte de trás mas no geral foi um resultado muito satisfatório o jingle a 320 foi aqui onde começou a história dos emuladores portáteis eu ainda vou fazer um vídeo falando somente sobre ele mas aqui na coleção ele é um xodó foi um presente de um inscrito chamado ermes que eu agradeço de coração você fez um entusiasta da história dos games feliz nem adianta procurar para comprar porque é bastante raro hoje em dia ele sumiu do mercado e se você encontrar vai ser bem caro viu rg 405 v esse é o meu emulador portátil favorito ele veio para superar todos os outros por vários motivos ele é vertical ele é androide é potente é ergonômico ele parece um game boy e ainda por cima é muito compacto eu configurei muitos emuladores nele como vocês podem ver com esse front end aqui né e eu vou trazer vídeos sobre ele aqui no canal fazer uma análise daqui a alguns dias o link de onde eu comprei na descrição mas eu comprei em pré-venda com um preço de um baixo em promoção e ainda não tinha iniciado a questão das taxações lá do remessa conforme né então também não paguei uma taxa considerável quando chegou aqui só um valorzinho bem baixo o steam deck esse eu coloquei um skin de altíssima qualidade da de brand porque não tinha a carcaça branca na época e o resultado ficou perfeito eu tenho vários jogos de pc na steam aqui sem falar do em mudec instalado com muitos emuladores eu também instalei windows nele o tutorial dessas coisas eu vou começar a postar em breve o nokia 5200 o que você está achando que não é um console mas é claro que é meu camarada por vários anos esse foi a única forma que eu tinha de jogar é onde eu gastei muitas horas jogando principalmente pokémon por sorte eu encontrei ele por um preço muito barato na shopping e eu ainda tenho ps vita fete bem velhinho aqui preto um dia talvez eu crie coragem de substituir a carcaça dele por uma branca não sei ainda né mas tá aí não podia faltar um lendário bric game né o saudoso nove mil novecentos e noventa e nove em um esse é muito confortável de jogar as teclas são muito boas e esse aqui olha só não peraí você tá achando que isso que não é um console pois você errou feio meu caro este diorama é um console sim ele tem saída hdmi e um cabinho usb para energia você conecta controle sem fio e ele roda vários jogos de super nintendo e nintendo 8 bits enquanto enfeita sua estante esse outro diorama aqui de zelda eu fiz com game watch real aqui que eu acabei brincando quando tava tentando substituir alguns componentes para desbloquear então ele ficou eternizado aí já que eu trouxe dois dos meus dioramas vou trazer logo o terceiro e último esse aqui tem é o tema de pokémon e tem uma luzinha ali atrás fazendo a aura do mil chur né todos eles foram feitos por mim utilizando peças de coisas eletrônicas que estavam sobrando aqui os controles dos consoles de mesa e gamepad ficam todos organizados e protegidos da poeira com essas proteções de acetato vocês podem achar que eu sou paranoico com poeira mas aqui onde eu moro dá muita poeira e isso prejudica muito porque eu gosto de expor os consoles e controles mas não quero ter que ficar a vida toda tirando poeira entendeu então na verdade não é um cuidado excessivo é um cuidado que poupa tempo não cuidado preguiçoso na verdade aqui tem alguns action figures coisas simples porque eu estou começando né esse doutor estranho aí é incrível tem um ô megamon ex ali o angemon e alguns cavaleiros do zodíaco ali em cima tem jogos dos cavaleiros tem uma coleção de todos os mangás da saga clássica e o next dimension e até um mangá feito por um brasileiro o diego mario e aí e ali embaixo meus jogos mídia física e o papercraft do mario na parede para ficar mais nostálgico ainda como vocês puderam perceber são vários consoles que poderiam ter custado uma fortuna mais o tempo o garimpo e paciência me trouxeram cada um em estados complicados de resolver e eu fui modelando e deixando cada um em perfeito estado da forma que eu queria não é preciso ser rico para ter uma coleção mas pode requerer muito esforço dor de cabeça e dedicação tem consoles que levaram cerca de um ano para conseguir reparar mas enfim tá aí a minha coleção e para finalizar como prometido eu vou falar sobre as caixinhas transparentes aqui elas não são feitas de acrílico elas são feitas de acetato mas você não vai encontrar isso pronto por aí infelizmente ou felizmente sei lá depende da sua opinião mas eu fiz um tutorial em outro vídeo completinho com todos os passos e até um modelo para deixar muito fácil você mesmo fazer uma caixinha como essa e a vantagem é que o modelo tem as variações que você quiser para qualquer console ou item que você deseja proteger você só gasta 29 reais para comprar um pacote com 20 folhas de acetato onde cada folha dá para fazer uma caixinha dessa ou seja com 29 reais você faz isso para 20 consoles na boa enquanto uma única caixa de acrílico pode variar entre 100 e 200 reais mesmo comprando da china o link do tutorial vai estar na descrição só clicar lá em tutorial caixas de acetato e ser feliz se você gostou do conteúdo deixa o like você pode se inscrever também para apoiar ainda mais o canal um abraço e nos vemos no próximo vídeo feliz ano novo para você boas festas e muito sucesso nesse ano que está começando